Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Autoespecialista, o canal de vídeos do portal Mecânico Online. Todo brasileiro tem uma história com Volkswagen. Essa foi a frase que a Volkswagen mais usou em sua comemoração dos 70 anos do Brasil. Eu fui até São Paulo e participei desse momento tão especial que fica marcado por vários momentos. E eu vou começar pelo final, tão comentado desde seu lançamento. A campanha de 70 anos da Volkswagen que inovou ao promover o encontro entre Elis Regina, mesmo após 40 anos do seu falecimento, e Maria Rita, a sua filha, por meio da inteligência artificial, realidade em diversos setores e que impacta diretamente o dia-a-dia de milhares de brasileiros, mesmo que eles não saibam disso. No vídeo, a tecnologia Deepfake foi utilizada para trazer Elis Regina para 2023. Nesta viagem no tempo, ela se encontra com sua filha, que celebra 20 anos de carreira. Toda essa história é movida pelos veículos da Volkswagen, desde a icônica Kombi até o atual IDBus, ou poderíamos chamar de Kombi Elétrica. O vídeo não segurou a emoção dos quase 5 mil convidados no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, que de alguma forma viram uma conexão entre Elis Regina e Maria Rita, que ficou muito emocionada também. Esse foi o conceito por trás da campanha de 70 anos da Volkswagen no Brasil, utilizando o que há de mais moderno na tecnologia para promover o encontro emocionante de duas gerações. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha amor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Mas você pode até dizer que eu estou por fora ou então que eu estou inventando, mas é você que ama o passado e que não vê, é você que ama o passado e que não vê, que o novo sempre vem. E já que o novo sempre vem, como diz a música, vamos falar de Mechanic Online. Para comemorar os 70 anos no Brasil, a Volkswagen traz ao país os seus primeiros veículos 100% elétricos, o ID4 e o IDBus, que são as novidades e fazem parte de uma promessa pioneira na indústria automotiva, a de zerar emissão de CO2. Os modelos serão comercializados ainda neste trimestre, mas apenas por meio de assinaturas e preços que serão confirmados em breve. A primeira fábrica da Volkswagen foi estabelecida na Alemanha em 1937. Em seguida, a marca expandiu, tendo o nosso país como o primeiro destino de sua produção internacional. Durante a festa de comemoração dos 70 anos da Volkswagen, foi possível, literalmente, passear durante toda a evolução da marca com a exibição dos modelos, tecnologias e inovações. Ao comemorar sete décadas de atuação no Brasil, a Volkswagen se relembrou o início modesto, em 23 de março de 1953. Apenas 12 funcionários montavam carros importados da Alemanha num galpão na Rua do Manifesto, bairro paulistano do Ipiranga. Em quatro anos, produziram 2.268 fusca e 552 combis. A fábrica em São Bernardo do Campo, São Paulo, que iria se tornar a maior do Brasil em um só terreno, começou a produzir a Kombi com 50% de índice de nacionalização em 2 de setembro de 1957. Já em 3 de janeiro de 1959, o fusca começou a ser produzido à margem da Via Anchieta. Até 1986, foram 3,1 milhões de unidades, o que nenhum modelo no país havia alcançado até então. Depois, mais três unidades, Taubaté em São Paulo, em 14 de janeiro de 1976, São Carlos em São Paulo, exclusiva para motores em 12 de outubro de 1996 e São José dos Pinhais no Paraná em 18 de janeiro de 1999. Até maio passado, a Volkswagen produziu 25 milhões de unidades, das quais vendeu internamente 21 milhões e exportou 4 milhões. Foram 34 modelos em quatro décadas. Em ordem cronológica, a Kombi, Fusca, Volkswagen 1600, Variante, Volkswagen 1600 TL, SP1, SP2, Brasília, Passat, Variante 2, Gol, Voyage, Paraty, Saveiro, Santana, Quanto, Apolo, Logos, Point, Golf, Nacional, Polo, Polo Sedan, Fox, Cross Fox, Space Fox, Up, Saveiro, Cabine Dupla, Cross-Up, Jetta, o breve período de tempo, o Polo na sua segunda geração, o Virtus, T-Cross, o Golf GTE importado, Nivus e, finalmente, o Taos. Serão lançados 15 produtos, incluindo versões de modelos existentes, híbridos flex e elétricos até 2025, dos quais sete já estão nas ruas. A marca foi uma das pioneiras até engenharia própria no Brasil, seguida pelo Centro de Desenvolvimento, Pesquisa e Design, em 1965, além de laboratórios de segurança veicular, em 1971, de emissões, em 1977 e de realidade virtual e aumentada em 2018. E o presente está ligado ao Centro Rumo ao Zero de Emissões, inaugurado ano passado e focado em tecnologias de baixa emissão de CO2, como os híbridos flex e plugáveis e, mais para frente, elétricos. Não é difícil demonstrar a importância da Volkswagen e da sua atuação no Brasil. Ao longo dos 70 anos de existência, sempre existiu a preocupação com o aumento de empregos, renda e fomentação de inovações tecnológicas, dentro e fora da indústria automobilística. Legenda Adriana Zanotto Ah, e voltando a falar da festa de comemoração, depois de toda essa emoção, Ivete Sangalo subiu ao palco para carregar, ou melhor, recarregar a energia de todos com muita animação e alegria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto